Olá, está começando aqui na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, o programa Fala Candidato. Esse é um espaço para você, eleitor, conhecer as propostas e os planos de governo dos candidatos para chefiar a Prefeitura Municipal pelos próximos quatro anos. Esse programa faz parte da cobertura especial da TV Câmara nas eleições de 2024. Neste programa, conversaremos com o candidato Rodrigo X do PSDB, que representa a coligação Todos por Santa Maria. E é formada pelos partidos PSDB, Progressistas, PSB, PSD, Republicanos e Cidadania. O formato da entrevista será igual para todos. Abordaremos 11 temas relevantes para a municipalidade, tais como saúde, educação, segurança pública. E para cada tópico, o candidato terá até dois minutos para responder. Ao final de cada tema, iremos sortear um sub-tema, em que o candidato terá até um minuto para fazer as suas considerações. Candidato décimo, o senhor está de acordo com as regras do nosso programa? Sim. Então, aproveitamos esse momento para agradecer a sua presença aqui e já começamos lhe fazendo uma pergunta muito importante, né? Para quem não lhe conhece, quem é Rodrigo Décimo? Conta um pouquinho da sua história, o senhor tem até dois minutos para contar essa história para quem está nos assistindo. Está ótimo. Bom, eu sou Rodrigo Décimo, antes de tudo um apaixonado por Santa Maria, que acredita que a gente possa continuar uma evolução. Mas eu também sou casado com a Janice, tenho dois filhos, a Luiz e o Lourenço, que são os meus xodós, que são os meus orgulhos. Vim para Santa Maria, ainda guria, muito jovem, para concluir o ensino médio. Tive a oportunidade de entrar na Universidade Federal de Santa Maria, no curso de Engenharia Civil, ao qual me formei. E tão logo me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa construtora, ao qual eu estagiava e me contratou. Trabalhei por uns três, três anos e meio e, a partir daí, comecei a empreender. O espírito empreendedor veio à tona e eu abri um pequeno escritório de engenharia, que fazia projetos e pequenos serviços. Assim foi até 1997, quando eu abri a empresa que eu tenho até hoje. Esse ano completa 26 anos dessa empresa, desse empreendimento que eu tenho, junto com a minha esposa. E, desde que eu comecei essa empresa, eu comecei a interagir junto com as entidades associativas. Comecei com o Sinduscom, na qual tive a oportunidade de ser presidente por duas gestões. Na sequência, participei de várias diretorias da CACISME, fui presidente da CACISME por duas gestões. E tive a oportunidade de ser convidado pelo atual prefeito Jorge Poço Bom, para acompanhá-lo no seu segundo mandato. E estou hoje, como vice-prefeito, numa experiência muito gratificante, num aprendizado muito grande, que me dá condições de oferecer o meu nome como candidato à prefeita de Santa Maria, porque nós conhecemos os caminhos, sabemos como chegar aos resultados e continuar essa evolução. Agora, começaremos a abordar o seu plano de governo. E o primeiro tema é defesa civil. Então, dentro da defesa civil, quais são suas propostas? Esse tema é um tema bem recente. Fique à vontade. Dois minutos. Defesa civil, Camila. Nós tivemos condições de qualificar a defesa civil, isso já vem de alguns anos, não é? De agora, com equipamentos e com pessoas. Fizemos também o nosso plano de contingência, que a gente chama de Santa Maria Resiliente. Isso foi muito útil durante, principalmente, esse evento das enchentes de maio. Ainda ele está em processo de aperfeiçoamento, esse plano de contingência. Nós monitoramos áreas de risco, isso também não é de agora, mas fizemos o desassoreamento, que é muito ligado à questão da infraestrutura, mas que todo esse investimento de mais de 100 milhões de reais na macro-drenagem e desassoreamento que foram investidos, não deixou que Santa Maria ficasse literalmente embaixo d'água, como nós vimos, infelizmente, em algumas cidades. Claro que, pelo volume de chuva, houve, sim, danos, houve, sim, situações, mas nós conseguimos avançar bastante. E o nosso plano é nós termos a sala de situação, que é um espaço exclusivo da Defesa Civil para monitoramento e para ações em casos de desastre. E continuar qualificando a Defesa Civil, como já foi feito até agora, continuar investindo na questão da macro-drenagem. Inclusive, nós temos projetos protocolados junto ao governo federal na ordem de 93 milhões de reais justamente para a contenção de encostas e outro de 171 milhões de reais para desassoreamento de rios, para a macro-drenagem. Então, tudo isso aí a gente quer avançar. Planejamento nós temos e agora nós precisamos fazer a execução destes projetos da Defesa Civil. Sem dúvida nenhuma, a Defesa Civil cada vez mais se torna importante e relevante frente às situações que nós estamos vivendo. Dando sequência à dinâmica do nosso programa, agora o senhor vai sortear um sub-tema. Vamos ver qual é o tema sorteado. Novo marco legal, mais instalação de radar meteorológico em Santa Maria. Então, sobre esse tema, o senhor tem até um minuto para discorrer. É muito importante nós termos efetivamente a condição da previsibilidade da questão meteorológica. E o radar meteorológico traz, sem dúvida nenhuma, esta condição para que nós possamos, com mais assertividade, poder agir. Nos eventos que aconteceram no mês de maio, nós começamos a agir já no domingo. O evento começou efetivamente na madrugada de terça-feira, mas no domingo, frente às informações que nós tínhamos do Serviço Meteorológico do Grupo da Defesa Civil, a gente já começou a preparar. Na segunda-feira nós já emitimos alertas e na terça-feira nós começamos a agir. Inclusive, segunda-noite nós já tínhamos lá no CDM a condição de receber se houvesse desabrigado, o que infelizmente aconteceu. Então, a questão do radar meteorológico, a precisão meteorológica é muito importante. E nós, como prefeitura, damos todo o apoio para que isso seja dentro de realidade. Nosso próximo tema, para que o senhor esmiúse um pouquinho mais do seu plano de governo, é educação. Está a dois minutos. Camila, eu tenho ao meu lado, compondo a chapa, a Lúcia Madruga, que é uma professora que deixou um legado na educação do município de Santa Maria. E a educação não é só as sete novas creches que foram construídas, creches que não existiam. Não foi só a reforma de escolas que foi feita. Mas teve, em alguns casos, agora falando de reforma, teve alguns casos de escolas efetivamente todas reconstruídas. É o caso da Ione Parcianello, é o caso do Emei Luizinho de Grande. Nós tivemos a casa da criança, que só não foi refeita porque as paredes não saíram, mas foi tolhado, novo tudo, novo, instalações novas. Então, nós qualificamos muito as escolas. Sabemos que temos que avançar, ainda mais em outras escolas. Nós entregamos notebook, chromebook, todas as 85 escolas da rede municipal têm classes novas. Investimos em livros didáticos, tudo isso revolucionando efetivamente a educação. Mas nós queremos avançar mais. E uma das nossas propostas é nós termos o turno estendido para as creches. Hoje, existe um horário limite e nós queremos avançar esse horário para que os pais e as mães que trabalham continuem nas suas atividades profissionais de forma despreocupada. E, nos demais graus de ensino, nós pretendemos implementar efetivamente o turno integral. Isso a gente tem como fazer ou na própria escola ou através de parcerias com instituições que já atendem crianças e a gente fazer um convênio com essas entidades para que, no contraturno da escola, elas possam fazer o reforço escolar, fazer atividades as mais variadas, tanto de atividades físicas, como artísticas e culturais, como intelectuais. Vamos ver qual o subtema o senhor sorteia, então, no campo educação. Segurança nas escolas. Então, o senhor tem até um minuto para falar sobre esse tema. Segurança nas escolas. É algo muito importante que nos preocupa. Teve, infelizmente, alguns eventos num passado recente que deixou os professores e pais, principalmente, muito preocupados com relação a esse tema. O que nós já estamos fazendo e vamos cada vez reforçar mais? Nós temos um sistema de segurança, através de câmeras de vigilância, que hoje está concentrado no nosso CIOSP. Isso deve continuar e até ser ampliado. Nós temos, em todas as escolas, o botão de pânico, que é justamente para que os professores, e, em especial, a direção da escola em casa de necessidade, acione esse equipamento. Nós temos a guarda municipal, que é responsável pelos próprios da prefeitura, mas também tem a função de orientar e cuidar as nossas crianças e os nossos professores. Nós temos a proximidade e a integração proporcionada pelo próprio CIOSP com a própria Brigada Militar e Polícia Civil. Próximo tema, emprego e renda. Então, quais são as suas propostas para esse tema que é muito importante para a população de Santa Maria? Sempre, Zé Língua. Emprego e renda. Eu acho que o fundamental, e é muito o papel do poder público, é fazer com que o ambiente econômico seja saudável, seja, tenha a possibilidade de que os empreendedores, efetivamente, possam concretizar os seus sonhos, os seus empreendimentos. Para tanto, nós precisamos ter leis de incentivo. Isso nós temos, o Avança Santa Maria e a lei do polo cultural e turístico aqui do Centro Histórico. Nós precisamos ter o crédito. Isso nós temos. A prefeitura tem o juros zero e tem o Distrito Criativo Crédito. Nós precisamos ter a despurocratização. E aí nós temos o Poupa Tempo. Nós temos o Descomplica Santa Maria. Nós temos o Tudo Fácil Empresa. Nós precisamos qualificação das pessoas. E aí nós temos o Capacita Mais. Nós temos o Emprega Santa Maria. Nós temos convênios, principalmente com o Senac, na área de tecnologia da informação. Isso são tudo instrumentos que nos possibilitam fazer o ambiente econômico saudável. Mas a gente quer, para incentivar ainda mais o emprego e a renda, investir no turismo e na tecnologia. O turismo é algo muito latente na nossa região e na nossa cidade. O próprio Centro Histórico, onde nós estamos aqui, é um ambiente turístico muito interessante. Nós temos o turismo paleontológico. Nós temos o turismo religioso. Isso nós vamos trabalhar e vamos, através de uma Secretaria de Turismo, fazer com que essa engrenagem rode. A tecnologia, da mesma forma. A gente já tem uma Secretaria de Inovação. E nós vamos trabalhar agora de forma com que a tecnologia seja cada vez mais incentivada, gerando emprego e gerando renda. Mas não podemos esquecer que outro instrumento valioso é o aeroporto regional, que nós estamos trabalhando e queremos avançar bastante, porque o aeroporto, mais do que o meio de transporte, proporciona que empreendedores venham para cá e empreendedores locais vêm em outros locais. Certo. Nosso próximo tema é cultura. Então, dentro da área da cultura, o senhor tem... Você tem que tirar... Ah, sim. Me perdi aqui. É isso aí. Eu tenho que sortear... Eu não. O senhor tem que sortear o teu. Vou pegar um meio aqui. Beleza. Vamos ver qual sub-tema o senhor vai poder falar. Um tema que o senhor domina bem, a retomada da FEISMA. A FEISMA é uma feira muito importante, que eu tive o privilégio de, como presidente da CACISME, estar à frente de duas FEISMAs. É um evento que, além de trazer os empreendedores, os nossos comerciantes, os nossos industriais, os nossos prestadores de serviço, possibilita uma integração cultural bastante grande. A FEISMA se diferencia de outras feiras, que às vezes são aquela feira de negócio dura, que vai lá para comprar, para vender. A FEISMA entrega muito mais do que isso. Ela entrega cultura, entrega lazer, entrega, logicamente, negócios. A FEISMA tem um papel importante que nós precisamos retomar através de um local adequado. Nós estamos conversando já com a CACISME, que é a promotora desse evento, para que a gente possa avançar em edições próximas de FEISMA, que a gente entende como muito importante. Agora sim, o senhor vai poder falar sobre cultura. Então, até dois minutos para falar sobre esse tema que representa tanto para a cidade, que é chamada de cidade-cultura. É verdade, Camila. Camila, eu acho que nunca a cidade de Santa Maria experimentou tanta movimentação cultural como nos últimos anos. A gente precisa, para cada vez mais consolidar a cultura, de espaços culturais. Nós temos ali a nossa concha acústica, que eu chamo de Templo Sagrado da Cultura Santa Mariense. Nós temos a nossa Praça Saldanha Marinho, que foi entregue com o palco Débora Rosa, com a restauração do Coreto e do Chafariz. Um espaço da praça que está ali, o Teatro 3 de Maio, a Casa de Cultura, a Sucervê, que vai ser um grande espaço cultural. Então, nós vamos avançar nos espaços culturais. Eventos. Eu tenho, assim, que é a minha menina dos olhos, que é o Vivo ao Natal. Pelo período que ele é e pela extensão que ele é, em termos de... Ele não abrange somente o centro. Ele vai nos bairros, nós fomos em vários bairros, nós vamos nos distritos com o Vivo ao Natal. Nós tivemos esse ano o Vivo à Páscoa. Nós temos o Festival do X. Nós temos a Calorada, que foi agora para o Largo da Gare. Em falar em Gare, a Gare está na eminência de ser concluída e o nosso desafio é justamente fazer a ocupação daquele espaço como um espaço cultural. Nós temos o Clube dos Ferroveros, a Associação dos Ferroveros, que foi um projeto do Iconicidades. Mas eu quero citar, no tempinho que falta, a questão da LIC e do Fundo da Cultura. A LIC é uma das maiores leis de incentivo à cultura do nosso Estado. São mais de 2 milhões. O Fundo da Cultura agora é um fundo com fundo, porque tem recurso, tem dinheiro. Nós temos o compromisso com o município de dar 100 mil unidades fiscais municipais todos os anos nesse fundo. Isso para movimentar a cultura, para movimentar os nossos artistas, os nossos criativos. E todos eles são remunerados. É o texto errado. Agora vamos sortear, então, o subtema para a cultura. Cultura no campo. Então, sobre cultura no campo, o senhor tem até um minuto para falar. Nós já tivemos a experiência, como eu falei, no Viva o Natal, de nós irmos para o campo, de nós irmos para os distritos. E foi uma experiência muito grande. onde eu pude participar não de 100% das apresentações, mas de muitas delas. Isso a gente vai continuar e vai fazer mais. Nós tivemos agora, mais recentemente, o Conecta Distrito, que foi uma iniciativa da Secretaria de Cultura, onde nós fizemos apresentações artísticas com músicos nesta primeira edição do Conecta Distrito, com músicas nativistas. Então, estas ações nós queremos e vamos ampliar. Nós vamos levar para os distritos o Viva a Páscoa. Nós temos condições de cada vez mais integrar os distritos e chamar os distritos. Nós temos agora, indo já quase para a questão do desenvolvimento rural, nós temos as festas distritais e nessas festas distritais há a possibilidade da cultura estar muito presente. Nosso próximo tema é infraestrutura. Então, quais são suas propostas nessa área? O senhor tem até dois minutos. A infraestrutura tem muito a ver com estruturas de rodovias. E nós temos aqui entregas importantes, que é a Dom Ivo Loxaister, que foi uma entrega realizada agora recentemente. Nós estamos com a obra da Perimetral Sul-Leste, aquela que liga a Estância do Minuano até a Universidade Federal de Santa Maria. E essa obra nós temos o compromisso de concluir. Não vai ser nessa gestão, mas nós temos o compromisso como candidato de concluir. Tem a questão da máquina de ordenagem, que avançou muito, mas ainda nós temos que avançar para tanto, como eu comentei lá no tópico da Defesa Civil. Temos projetos protocolados no governo federal da ordem de R$ 171 milhões, justamente para a questão da mago de ordenagem e desassoreamento. Mas nós temos um grande projeto inovador, que é de fazer a regionalização dos serviços da infraestrutura. O que é isso? Nós vamos dividir tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural, regiões e nessas regiões nós vamos ter equipes exclusivas para atendimento daquela área, com equipamentos próprios, com equipe de pessoas próprias, claro, respeitando as características dessa região. Se nós pegarmos um núcleo de bairros, pegarmos uma região que tenha mais pavimentação, ou asfáltica, ou de pedra, nós vamos concentrar equipes para atender e fazer a manutenção dessas vias. Se nós pegarmos regiões com solo exposto, nós vamos levar equipamentos e pessoas mais para atender essas características. Logicamente que isso vem, a questão da limpeza dos esgotos pluviais, vem a capina, vem a farreção, vem toda uma série de serviços que acompanham de forma concentrada. Vamos ver então qual o subtema o senhor sorteia para falar um pouco mais do seu plano de governo. PAC. Então, até um minuto para falar sobre o PAC. O PAC, repito, e vou falar pelas três frases, nós temos hoje protocolado no PAC, junto ao governo federal, vários projetos, mas com destaque. A O PAC, que trata da contenção de encostas, que prevê várias regiões, inclusive o Moro Seixela, na ordem de 92 milhões de reais. E nós temos também um outro projeto, que trata do desastoramento e da macro-dolenagem, na ordem de 171 milhões de reais. É um instrumento, é um plano, é um projeto importante para os municípios, que nós, como Prefeitura de Santa Maria, e como Secretaria de Projetos de Captação de Recursos, a gente já se utilizou protocolando os projetos. Desses, nós recebemos a sinalização da contenção de encostas na ordem de 33 milhões de reais, que é justamente para fazer o reforço das encostas do Moro Seixela. Nosso próximo tema é esportes. Então, quais são os seus planos de governo nessa área? Nos esportes, a exemplo da cultura, nós precisamos ter espaços esportivos e ter eventos esportivos. Nos espaços esportivos, hoje, nós tivemos a oportunidade de entregar as quadras, quatro quadras, no Parque Itaimbé, fizemos toda a reforma do ORECO, instalamos uma academia de musculação no ORECO, estamos instalando um piso adequado ao esporte também no ginásio ORECO, estamos instalando no ginásio C do Centro Esportivo Municipal também um piso adequado à prática de esportes. No ginásio B do CDM, nós estamos fazendo a primeira pista indoor de skate pública do Estado do Rio Grande do Sul, em uma das poucas do país. isso são espaços destinados ao esporte. Eventos, nós temos a maratona, que vai acontecer em breve, é um evento que já nasceu grande, mas está cada vez maior, cada vez mais consolidado. Nós temos o GESMA, que é os Jogos Escolares de Santa Maria, que é o maior do Estado, são 95 escolas, são mais de 4 mil estudantes que se envolvem nos Jogos Escolares. Nós temos 22 modalidades de esportes, e tudo isso com investimento do município. Nós temos a lei de incentivo ao esporte, que soma mais de 2 milhões de reais, é um investimento, um dos maiores do Estado, mas nós queremos avançar no esporte com relação ao Parque Itaimbé. Nós queremos avançar criando um centro de esportes em que nós possamos ter até mesmo modalidades olímpicas. Nós estamos agora vivendo as Olimpíadas, ter várias modalidades de esporte, inclusive olímpicas. Vamos ver então qual subtema o senhor sorteia dentro do tema esporte e lazer. A academia da terceira idade. Então, o senhor tem até um minuto para falar sobre esse tema, que é um tema muito importante também. Muito importante. No nosso plano de governo, nós vamos, temos um capítulo especial para os idosos. A academia é um passo importante nesse sentido, que está sendo contemplado o nosso plano de governo, mas nós temos que ampliar ainda mais a questão do idoso. Nós temos hoje um espaço que está em vias de ser reformado, que é o Bombril, que é ali no nosso Parque Itaimbé, e que tem justamente para ser um centro do idoso. É esse o nosso projeto, de fazer ali um espaço destinado a receber o idoso. Não com uma academia, no caso, apesar da academia ser algo importante, mas que nós possamos fazer projetos de integração, projetos culturais, projetos de lazer para os nossos idosos, trazendo atividades tanto intelectuais como físicas. E aí, nós vamos conseguir avançar com relação à política de idosos, que é tão importante. Obrigada, candidato. Chegamos na metade do nosso programa. Estamos recebendo, aqui na TV Câmara, o candidato da Prefeitura Municipal, Rodrigo X. O X está apresentando as suas propostas para chefiar o Executivo Municipal durante os próximos quatro anos. Você pode conferir todas as sabatinas com os candidatos no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. As eleições municipais estão previstas para o dia 6 de outubro, o primeiro turno, e 27 de outubro, o segundo turno, caso seja necessário. Aqui pela TV Câmara, você acompanha uma cobertura especial sobre esse pleito, que vai eleger, além do prefeito e vice-prefeito, os 21 vereadores que irão desempenhar mandatos parlamentares aqui na Câmara de Vereadores pelos próximos quatro anos. Vamos retomar os questionamentos ao candidato à Prefeitura Municipal, Rodrigo X, do PSDB. Então, nosso próximo tema é um tema também caro para a municipalidade, que é a segurança pública. Então, o senhor tem até dois minutos para falar sobre esse assunto. Segurança pública, o município investe hoje quase sete milhões de reais anualmente para manter a estrutura do nosso CIOSP. Hoje nós temos mil e duzentas câmeras, estamos contratando mais quinhentas câmeras de segurança. Isso é o compromisso que a cidade, que a prefeitura tem com a segurança pública. nós iremos avançar fortalecendo o CIOSP, fazendo uma ampliação física, inclusive, daquele espaço e a qualificação de equipamentos e de pessoas. Iremos levar câmeras de vigilância para os nossos bairros e vilas, nas regiões mais conflagradas, ampliando todo esse sistema. Então, a segurança pública, através da grande ferramenta do canto de instrumento que é o CIOSP, a gente quer avançar muito. Nós temos a nossa guarda municipal, bastante qualificada, está no nosso radar um concurso para a contratação de guardas municipais e a nossa grande bandeira com relação à segurança pública é a criação da Secretaria de Segurança Pública. É uma secretaria com um olhar específico para a segurança da nossa cidade, abrangendo, logicamente, outros setores. A própria defesa civil, a própria guarda municipal seria vinculada a essa secretaria. O trânsito, nós imaginamos que possa ser vinculado a essa secretaria, mas com um olhar justamente para que a gente possa fazer um trabalho preventivo, que é essa grande finalidade do CIOSP. porque o CIOSP se destaca pela prevenção e pela integração que existe, que proporciona e que existe entre os órgãos da segurança, a proximidade. O próprio CIOSP hoje tem o SAMU, lá a regulação do SAMU está dentro do CIOSP. Vamos ver então qual subtema o senhor sorteia na área da segurança pública. Pode escolher. Bom, é um tema que o senhor já falou, mas ainda vai ter um minuto para falar sobre o CIOSP. O CIOSP é um instrumento, Camila, valiosíssimo para a segurança pública e que nos orgulha muito de nós termos abraçado essa ideia. Mas nós vamos com muita convicção, com muita certeza, como eu disse, fazer uma ampliação física daquele espaço, dando melhores condições a todas as instituições de segurança pública que atuam junto ao CIOSP. Vamos também investir muito na tecnologia. O CIOSP tem esse viés de que a tecnologia aliado à segurança. Quero também lembrar a todos que nós recentemente fizemos o leilão da PPP da iluminação pública e nós vamos começar daqui a 30 dias a mudança de todas as luminárias de nossa cidade. Isso vai efetivamente estar ligado diretamente à questão da segurança qualificando todo esse processo. Nosso próximo tema é relações políticas. Então, a relação da Prefeitura com a Câmara de Vereadores, a relação da Prefeitura com o Estado, também com a União. Então, dois minutos. Camila, essas relações institucionais entre as várias esferas de poder, ela acontece de forma muito republicana. E aí, eu confesso para ti que eu acho estranho que algumas pessoas precisam estar se explicando que é amigo do ciclano, que é amigo do governador, que é amigo do presidente, que é amigo do ministro, que é amigo do secretário de Estado. Nós, que estamos aqui na Prefeitura, e eu que estou há três anos e meio na Prefeitura, nós tivemos dois anos com o governo Bolsonaro, a nível federal, e um ano e meio com o governo Lula. Em ambos os governos, nós tivemos condições de apresentar projetos e esses projetos foram atendidos, foram contemplados, tanto no Bolsonaro quanto no Lula. Na esfera estadual, não é porque o governador é do mesmo partido que eu, que até a gente tem uma relação próxima, principalmente o prefeito Jorge Ponzobon tem uma relação muito próxima com o governador, que o governador vai estar nos beneficiando, nós trazendo vantagens. Nós apresentamos projetos ao governo do Estado e foram contemplados. Eu já citei o Icone Cidades, que é um projeto do governo do Estado. O Parque da Barragem, que até eu não havia citado lá na questão do esporte, mas o Parque da Barragem é um instrumento para o esporte, para o lazer, que foi conquistado porque nós apresentamos um projeto consistente ao governo do Estado, assim como nós fizemos com as outras esferas de poder. Com relação à Câmara de Vereadores, que é no nível municipal, a relação, acredito que precisa ser, acredito, não tenho absoluta certeza que precisa ser uma relação madura, responsável, como tem acontecido nos últimos anos. Existem, logicamente, como se está, 21 vereadores com posições diferentes, contrárias, mas isso só qualifica toda essa relação porque a gente tem a oportunidade de ouvir o contraponto, de ouvir outros argumentos. Dentro do tema relações políticas, pode sortear mais um sub-tema, por favor. Então, relação com a Câmara de Vereadores. Pois é, justamente, eu acho que, acho, repito, tenho certeza que a relação entre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, ela precisa ser uma relação bastante madura, bastante próxima, que esses dois poderes que são complementares possam, efetivamente, atuar de forma a construir uma cidade melhor. Nós pensamos em avançar tendo reuniões com os vereadores de forma periódica. normalmente a gente tem reunião com os vereadores quando apresentam um projeto de lei que demanda alguma explicação um pouco mais detalhada, mas a ideia é que a gente possa construir essa relação de forma contínua e frequente. A ideia é que a gente possa, no nosso governo, a partir de 2025, ter uma relação muito próxima com a Câmara através desses encontros. O nosso próximo tema é Previdência e Funcionalismo Público, um tema que é muito importante para os servidores públicos aqui de Santa Maria, que não são poucos, então aproveite esse tema para falar sobre esse assunto. Eu quero só reforçar a importância dos servidores públicos, porque, como o próprio nome sugere, é o papel de servir ao público. Nós nunca valorizamos, nenhum outro governo valorizou tanto os servidores públicos como o nosso. em todos os anos que nós estamos, nós fizemos a reposição anual, recompondo com a inflação, pelo menos a inflação, o que em governos passados isso não aconteceu. teve casos em que o reajuste foi, a reposição foi de 1%, muito aquém da inflação. Nós fizemos sempre a reposição inflacionária, inclusive até durante o período da pandemia, 2020, 2021 e 2022, os anos de 20 e 21, alguns, tinha a legislação a possibilidade de não haver essa reposição inflacionária, somente a do ano de 2022. Mas nós, entendendo o compromisso que nós temos com os nossos servidores, fizemos o reajuste dos três anos, havendo, de alguma forma, um aumento real de salários para os nossos colegas servidores. A questão do IPASP é algo que a gente tem que tratar com muita responsabilidade e nós precisamos muito da Câmara de Vereadores, dos 21 Vereadores, nós vamos precisar muito do próprio IPASP e vamos precisar conversar muito com os nossos servidores para que nós possamos achar uma solução responsável e possível para o IPASP. Porque se nós não fizermos algumas mudanças, como já foi feito na esfera estadual e na esfera federal, nós vamos entrar para um colapso, um colapso do próprio sistema previdenciário, mas também o colapso da Prefeitura como um todo. Então, nós vamos ter que fazer essa conversa de forma muito madura. Vamos ver, então, sortear o subtema sobre previdência e funcionalismo público. Tripé da Seguridade Social. A Seguridade Social precisa, sem dúvida nenhuma, ter o suporte e nós falamos agora há pouco o quanto é importante que nós possamos discutir esse assunto junto aos próprios servidores, junto ao Instituto de Previdência do município e junto à Câmara de Vereadores para que a gente possa efetivamente achar uma solução que dê sustentabilidade a todo esse sistema. ao longo dos anos todos os municípios, Estado e União foi tendo um número de aposentadorias bastante grande e esse sistema precisa abastecer essas pessoas que justamente se aposentaram, merecidamente se aposentaram e esse sistema ele é alimentado através dos próprios servidores e logicamente com a complementação do poder público. Isso que precisa ser feito uma discussão muito madura, muito responsável para que dê sustentabilidade. Próximo tema é saúde, um tema bem amplo mas que o senhor vai ter que resumir em dois minutos. Sua vez. Saúde, né? A saúde, nós tivemos alguns equipamentos importantes, nós tivemos a ESF Alto da Boa Vista entregue lá na Santa Marta, nós tivemos a UBS Estação dos Ventos entregue lá no quilômetro 3 no bairro João Goulart, nós temos a UBS São Carlos que nós temos na eminência de entregar na Orlândia. Nós temos hoje o SAMU dentro do CIOSP integrado com as forças de segurança, o SAMU de Santa Maria é o único que a regulação é 24 horas aqui na nossa cidade trazendo um dinamismo, uma resposta muito mais rápida a quem precisa. mas nós temos algumas propostas em alguma medida revolucionárias para a nossa saúde. Nós queremos instituir o terceiro turno nas unidades básicas de saúde, nós tivemos a experiência, o projeto piloto do turno estendido e agora nós queremos fazer de forma frequente, periódica, os terceiros turnos, justamente para aquelas pessoas que em virtude do seu trabalho, dos seus afazeres, não tem às vezes a disponibilidade de durante o dia ir na Unidade da Saúde pode ir à noite. Não vai ser logicamente todos os dias, mas vamos ter. Vamos implementar o teleagendamento, nós vamos ter um grande call center para receber todas as ligações e com o uso da tecnologia mais uma vez atender a todos os usuários do SUS que nos procurarem. Nós vamos ter a teleconsulta, é muito comum e a maioria dos casos de consulta são trocas de receita, são aqueles pacientes que têm uso de medicamentos contínuos e precisam fazer a troca. Isso é possível de ser feito através de uma teleconsulta. Se o médico achar necessário chamá-lo, isso é possível. Então, e transformar o PA em UPA. Vamos então sortear o sub-tema. O sub-tema na área da saúde é infraestrutura nas unidades. Então, o senhor tem até um minuto para falar sobre infraestrutura nas unidades. As unidades básicas de saúde, muitas delas realmente precisam ter uma atenção apesar dessas unidades novas que nós já entregamos, mas a ideia é nós melhorarmos e qualificarmos a infraestrutura dessas unidades. Nós tivemos a experiência de um sistema de construção inovador no EMEI Luizinho de Grande que tem um custo bastante mais baixo, 60% de um prédio normal. A entrega, a rapidez é muito maior porque é modular e nós iremos avançar não só nas escolas mas também na área de saúde no caso de construções ou de ampliações de unidades de saúde usando essa tecnologia. Para tanto, a Secretaria de Projetos e Captação de Recursos já está mapeando e nós iremos fazer isso mapeando as unidades que precisam dessa ampliação dessa melhoria de estrutura para as nossas unidades. É o encerrado. Então, nosso próximo tema é mobilidade urbana. O senhor tem até dois minutos para falar sobre esse tema. Mobilidade urbana tem muito a ver com a infraestrutura. Eu citei numa infraestrutura a Dom Ivo Lochaister que trouxe efetivamente uma condição de mobilidade muito diferenciada para a região norte e a Avenida Dom Ivo com certeza irá mudar o mapa daquela região em termos de empreendimento, em termos de novas moradias e novas residências. Nós temos a Perimetral Sul-Leste, nós temos várias obras implementadas importantes como, por exemplo, a Bechara Baide ali no JK, no Juscelino Kubitschek. Nós temos aquela uma rua sem denominação que liga o bairro Medianeira ao bairro Uglione. Nós temos várias ruas pavimentadas trazendo, portanto, mobilidade para Camobi. Nós temos a rua Pedro Santini ali no bairro Cerrito que vai também facilitar. Mas, além da questão das ruas, nós temos a questão da sinalização, a questão do transporte público urbano. Para tanto, a gente precisa qualificar as nossas paradas de ônibus. Nós já tivemos a oportunidade de trocar em torno de 200 paradas de ônibus, mas temos que ampliar essa qualificação. Nós podemos e devemos e vamos criar corredores de ônibus para dar mais fluidez a esse transporte. Nós temos que tratar a licitação do transporte urbano também com muita responsabilidade porque nós já estamos tratando com o Ministério Público, já estamos internamente debruçados nesse tema há bastante tempo. Iremos avançar nessa questão da licitação porque a gente precisa efetivamente achar um resultado sustentável para o nosso transporte urbano. Vamos lá para o nosso sub-tema de mobilidade urbana, então. Gratuidades dentro de mobilidade urbana. O senhor tem até um minuto para falar sobre esse tema gratuidades. Esse tema de gratuidades precisa ser visto com muita responsabilidade e com muita maturidade. O sistema acabou inchando, trazendo gratuidades e na realidade é gratuidade para aquele usuário que não paga ou paga menos porque o sistema precisa ser pago. Isso sempre impactou muito no valor da passagem. Claro que existem algumas condições, algumas gratuidades que precisam ser mantidas, mas eu acho que há a condição de nós reavaliarmos aquelas que podem ser retiradas ou alteradas. é algo que precisa de muita discussão, precisa ter um diálogo construtivo logicamente para que a gente possa encaminhar uma passagem de preço justo. Porque como eu digo... Agora por fim e não menos importante, gostaríamos que o senhor falasse um pouco como se deu a escolha da sua vice-prefeita, a professora e ex-secretária da Educação, Lúcia Madruga. Então, em até um minuto, o senhor tem para falar para o público por que se dá essa chapa, por que vocês se apresentam como prefeito e vice-prefeito. A professora Lúcia Madruga tem uma capacidade de trabalho muito grande. Ela, como eu disse em algum momento, deixou um legado na educação. Ela tem a capacidade de entrega e isso me motivou a convidá-la e a minha alegria foi muito grande quando ela aceitou esse desafio. E nós percebemos o comprometimento da professora Lúcia desde o primeiro dia que ela se comprometeu conosco de estarmos juntos para fazer uma Santa Maria melhor, para que nós possamos continuar evoluindo a nossa cidade. Com isso, a Lúcia foi um caminho muito natural. Fiquei muito feliz em ela ter aceitado e, com certeza, nós vamos fazer uma cidade melhor, nós vamos continuar evoluindo a Santa Maria com a participação muito importante da professora Lúcia Madruga trazendo e incorporando essa chapa qualidade com certeza. Para encerrarmos o nosso programa, agora lhe daremos dois minutos para o senhor responder a pergunta que todo mundo está esperando. por que o senhor quer ser prefeito de Santa Maria pelos próximos quatro anos? Então, até dois minutos se o senhor quiser se dirigir para o público à vontade. Eu vou começar falando a mesma frase que eu falei na tua primeira pergunta, Camilo. Eu estou candidato a prefeito de Santa Maria porque eu amo essa cidade, é a cidade que eu escolhi para viver, é a cidade que me proporcionou tudo o que eu tenho hoje, que é a cidade onde os meus filhos moram, a minha esposa mora, os meus pais moram, então eu quero uma cidade melhor para os meus filhos, para os meus netos, eu quero uma cidade melhor para todos nós. E eu estou tendo uma experiência como vice-prefeito e eu estou, eu aprendi os caminhos e de como chegar para entregar resultados consistentes para a nossa cidade. eu tenho, como já em algum momento discutir aqui contigo, comentei aqui contigo, Camilo, alguns projetos que revolucionarão a nossa cidade. O turismo é um deles, nós vamos tratar o turismo de uma forma diferenciada que vai movimentar não só o setor turístico, não só o treino turístico, mas também todo o nosso comércio, toda a nossa prestação de serviço. A tecnologia de informação é outra área que eu tenho certeza que pode e deve ser ampliada. Com isso, eu me vejo em plenas condições de junto com a professora Lúcia Madruga, de junto com toda uma equipe qualificada de secretários, fazer Santa Maria continuar crescendo, continuar evoluindo. Foram muitas entregas e haverão ainda muitos mais para que nós possamos ter uma cidade com qualidade de vida, uma cidade sustentável em todos os aspectos. A sustentabilidade está na questão ambiental, na questão econômica, na questão social. Então, nós queremos, em última análise, uma cidade boa para se morar, uma cidade que nos traga qualidade de vida. Obrigada pela sua participação, candidato. Esse foi o candidato a prefeito Rodrigo X do PSDB. Ao longo do programa, o pré-candidato falou suas propostas para Santa Maria, que terá eleições municipais neste ano. Reveja esse programa no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara nas eleições de 2024. e até o próximo programa. Obrigado.